Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Terça-feira, primeiramente, muito obrigado por assistirem meus vídeos Acessarem o meu canal, deixarem seus comentários Se inscreverem Se desinscreverem também Alguns se desinscrevem, né? Já pegamos o caminho errado Assim que entra na rua também, né tio? Estamos indo para Alphaville Já estamos no caminho errado Total Então é isso aí Faremos a última convocação Mas vou gravar um vídeo específico falando sobre isso Sobre o track Agora no dia 2 de novembro Finado, sabadão Dia de finados, né? E temos seis últimas vagas a mil reais Isso vai valer até sexta-feira Até sexta-feira Vamos estar fechados, certo? Então temos seis vagas E aí tio Ó como ele vai Deixa nós passar aí tio Foda nós Caralho Não dá porra de uma seta nada Então vamos fazer esse caminho aqui Vamos pegar a Maginal Aqui nós vamos pegar a Castelos Brancos XJ, XJ, XJ XJ Estamos indo para um business Business, business, and business E vamos ver se a gente vai filmando até lá Vai ser um videozinho longo, mas tudo certo É o que nós estamos precisando De vídeos longos Para trocarmos ideias, né? Falarmos É, ontem Saímos na Folha de São Paulo Caderno lá Caderno cotidiano Uma das matérias principais No agora Saiu logo na capa E na segunda página Na hora que você abre assim o caderno Já está na primeira página É, comentando, né? Sobre o ocorrido lá com o Anderson Que agora vai virar uma febre Todo mundo vai filmar Pensando que é um dispositivo de segurança É complicado, hein, brother São coisas complicadas Não é bem assim que funciona Como eu já falei Dependido da filmagem Vai te acarretar Algumas consequências Na sua postagem Que você colocar na internet Né? São videos Os videos, vamos dizer assim Que são fora da lei São passíveis a punição, né? Então Iremos aguardar aí Para ver o que vai dar Radar, radar, radar Esse radar aqui Pegue e dá multa Dá multa, dá multa Que eu já tomei multa aqui Com a XJ preta Lá atrás Então vamos pegar a Marginal No sentido Onde ela se encontra Lá com a Marginal Pinheiros Que é o sentido contrário Aonde costumamos ir Quando vamos Fazer aquelas filmas De estradas Então lembrar que só Tem mais seis vagas Para o curso lá Do Ricardo Fox A mil reais Metade na hora E o resto em três vezes Quem tiver cheque Facilita pra gente Estamos dando preferência A cheque Do que o cartão A primeira pode ser No Debitations Do cartão Marginal como sempre Complicada Uma via de acesso Aqui ao centro Fila tripla é foda Né tio É Passado Passado Sesse Simbora Tio Puts 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 Peguei pro lado errado Vai Ai Cacete Mas Tudo bem Vamos lá Continuando Então Também não sei o que aconteceu Lá no Pânico Nós gravamos lá Uma participação Estávamos lá na plateia Nesse domingo Ao vivo Foi bem legal Obrigado aí Marcelo Japonês Ao produtor Que gentilmente Não se deixou participar Do programa Foi bem legal Eu já tinha ido no Pânico Com Alexandre Água 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 Mas na rádio Né Pedir desculpas Que infelizmente Estamos atrasados Na entrega De escapamentos Bom dia É Bom dia Não faz mal Pra ninguém Então Estamos atrasados Na entrega De escapamentos Devido a produção Demanda está muito grande Precisamos dar um jeito Nisso Mandar um skate A cabeça Que daremos um jeito Tartaruga Tartaruga Imaginar o Tietê Uma via perigosa Não gosto de andar aqui Já falei sobre isso Algumas vezes É uma via de ligação Entre a cidade E várias estradas Então É frequentada por pessoas Do interior Que não tem muito A visão Como as pessoas Que já estão Acostumadas a andar Aqui em São Paulo Porque na realidade Aqui é uma das Poucas cidades que Existe Entre aspas Um corredor Da motocicleta Então é isso aí Vamos que vamos Vamos aqui Vim a Castelo Branco Caminhão na esquerda Fazer o que Salve, salve Deixa eu ver Um trânsito perigoso Não é, brother Corredor, corredor Corredor, corredor Um trânsito perigoso 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 Tá vendo a curva? Curva no corredor, os caras entram, pensa que não vem moto, não vem nada. Complicado. Você viu ali, né, engavetamento? Sempre dando um confere no retrovisor, sempre pode vir mais rápido que a gente. A pilotagem é altamente complicada, não é pra ser feita. Mas então... Tá vendo? Curva, curva, curva. Você também não tem uma visão legal, o cara da moto, né? Calma aí, tiozão. Eu procuro sempre andar com o dedo no freio, por isso gasto um pouquinho de pastilha, mas... Mas eu acho que não causa uma reação tão brusca, se eu precisar usar o freio, entendeu? Já tô meio que pá, não vai dar aquela alavancada. E aí, foder. Perdeu o controle da moto, porque você tá freando com a dianteira. Certo? Cuidado, sem pisca, sem pisca, sem pisca. Corredor perigoso, 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 perigoso. Pera lá um pouquinho, ô, arrombado. O cara é caminhão, tá na pista da esquerda já, caralho. Vé! Sem seta, sem seta, sem seta. Acho que é o terceiro já, né, que entra. Beleza. Perigo, perigo, pista meia molhada. Que choveu aqui essa madrugada, ó só. Pista molhada, pista molhada, ó. Perigo, perigo, perigo. Pra esquerda, caralho. Desculpa a palavra, ó. Ó lá. Ó lá. Ave Maria. Aí, gente, ó. Esse corredor é o mais perigoso. Quando os carros estão andando nessa velocidade, ele quer pegar uma vaga que fodeu. Então, você tem que vir muito ligeiro. Muito ligeiro. Curva. Curva no corredor, ó. Você vê que é o que eu falo? É! Provado por A mais B, brother. Castelo branco. Castelo branco. Fecha quatro. Polícia rodoviária. 500 metros! Trânsito Scour Nelson! Evoque, evoque! Aqui é um trecho meio perigoso em questão de assalto! Zona Oeste, Osasco! E aí tiozão, vamos entrar mas vamos abrir né meu brother! Que foda hein tio! Entendi! Salve, salve! E aí tio, peça merda! Evoque, 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 é mato! Será que ta tendo liquidação de evoque mano? Você vê, as pessoas não podem ficar indecisas daquele jeito lá! Ou dá certo e entra! Ou repare tudo pra direita! Caminho na esquerda! Ta foda hein tio! Ai caralho! Ai caralho! Tchau! Tchau, 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 tchau! É isso ai o reconhecimento! Ai caralho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Errei a saída! Ah, vamos voltar de macharré fazer o que? Melhor do que voltar na contramão né? Nós é ruim de caminho hein brother! Ai caralho! Então é isso ai, vamos continuando a nossa rotina! Mais uma vez tem que prestar atenção nas placas de sinalizations! Nunca volte numa pista na contramão, certo? Seria bem mais fácil né? Isso que nós estamos fazendo já está errado? Vamos voltar na contramão então! É! Ai! Fiu! Caralho hein vai! Tá longe ainda tá! Ah! Fiu! Cacete hein brother! É! O cara da moto sofre tão bicha que é subida brother! Ai! Nossa! Te falar hein! Academia! Muito cuidado a entrar na pista agora! Né! Tchau! 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 Tem quebrador do Thiago Romano! Sem seta né? Sem seta né filha? O que dá? Tchau! Evoque! 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 Ah! Tchau! Reserva! Sua! Tchau! 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 Onde que é motossicleta? Sima aqui Ó, ai caralho, amortecedor de direção Como ele funciona É exatamente nessas situações aqui de Emenda de pista, etc, etc, ondulações A moto vem firmona Não vibra Não chacoalha a frente É na saída 23 Quebrada do Thiago Romano Falando estaremos lá no sábado No Xtreme Mais uma vez Somos convidados De Thiago Romano Saída 23 23A Asfalti Escavernal 23A Aqui os memos Estamos aqui Entrando em Alphaville Para quem não é de São Paulo Ou para quem é de São Paulo Nunca veio É um bairro É um bairro residencial Foi um dos primeiros refúgios Mais perto de São Paulo Assim a ser É... Habitado Vamos dizer assim E em condomínios fechados De casa Né E agora E agora Para essa porra Onde que é Cacete Tocantins E agora E agora E agora E agora Sujou Lá Mãe da mamoré E agora Tio Bom dia Tocantins Me dá Certo Certo Beleza Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.